e observa que a mágica que tu vai fazer ó ó ó ó ó ó o que que você acha agora tu vai descer ó gostou da mágica não gostei vamos fazendo o seu sim aí então beleza tu vai ter que desenhar aqui nesse molde primeiro o primeiro vai colar e depois vai cortar tá bom o que que você acha do cabelo bonito bonito então dá tchau aqui para o pessoal tchau faz assim tchauzinho tchau galera até a próxima e agora tá com cabelo novo como é que vai ser na escola eu não sei acho que as pessoas vão reparar vai